A Prefeitura entrega uma obra importante, uma artéria que liga Morangueira com o norte da cidade e que desafoga principalmente a Colômbia. Como o senhor analisa todo esse percurso dessa obra que teve algumas dificuldades também? Sim, eu quero agradecer a equipe do FATO que está aqui cobrindo esse nosso evento. Essa aqui é uma de um pacote de várias obras que nós terminamos aqui, que são obras que estavam perdidas quando nós assumimos, porque era um empréstimo do BID, um empréstimo internacional, e como tinha muitos problemas ainda, o BID não queria que essa obra acontecesse. Mas a nossa equipe trabalhou empenhada há mais de seis meses, corrigindo os projetos, fizemos várias comitivas à Brasília, enfim, conseguimos o recurso, terminamos os projetos e aí conseguimos executar. Então aqui a Campolina, duplicada, um espetáculo de avenida e já com a iluminação, com a ciclofaixa também, toda a passarela para pedestre. E é um pacote, como eu disse, vem também a Avenida Cristal, que liga aqui, corta essa região, é uma paralela para a Mandacaru, desafogando a Mandacaru, as pontes ali da doutora Alexandre, que em dias de chuva ela inundava, fizemos a drenagem, fizemos as pontes, fizemos uma drenagem grande da Maraclapierre Binat, as pontes da Palmital também e dentro desse contexto nós entregamos hoje a Campolina para a população e vamos assim fazendo uma cidade cada vez melhor, com uma mobilidade adequada para que ela possa continuar crescendo e a população dessa cidade, curtindo a melhor cidade do Brasil, vai se viver. Quem é maringaense sabe que essa área da cidade, aquela esperança, que já foi bastante inclusive até marginalizada, estava bem à margem por estar atrás do campus da UEM, quem vivia nessa área ou tinha que entrar pelo campus, que hoje não é mais possível passar por dentro, então tinha que enfrentar sempre a Avenida Colombo, que é uma avenida perigosa e isso significava até mesmo desvalorização para os imóveis. A comunidade participou das discussões? Sim, com certeza, a Vila Esperança se transformou, é um bairro que era fechado, como você disse, sem muito acesso, hoje está aí totalmente cheio de acesso, essa avenida aqui que valorizou todos os lotes da Vila Esperança que eram virados para a rua, aliás para o mato, aqui para cá é para o mato, então o fundo de todas essas casas era este mato aqui e agora virou um lado para uma avenida, uma avenida com um grande movimento, então valorização dos imóveis, tem uma série de benefícios que nós temos para a região, essa avenida chega até na creche Raul Pimenta, que é um modelo de prego, creche que nós entregamos também no ano passado e a gente fica feliz e este ano de 2019 será um ano onde entregaremos muitas outras obras. A avenida Morangueira ainda, as obras lá da avenida Morangueira ainda causam muitas perplexidades, há muitas reclamações dos comerciantes, mas também o mesmo acontece com a Kakugawa, qual a solução? Em relação a avenida Morangueira, bom, esse corredor da Morangueira e da Kakugawa foi um problema feito na administração passada que nós herdamos, mais um do que nós corrigimos, vários erros herdados, um era da Morangueira, aí fizemos os contornos, os retornos, nós fizemos as adequações necessárias, porque não tinha no projeto deles nem onde a pessoa descer do ônibus, eles fizeram corredor para o ônibus, mas não tinha onde a pessoa descer. Corrigimos os erros da Morangueira, hoje ela flui com certa normalidade, a população está satisfeita. O problema grave hoje a gente tem na Kakugawa, porque passa uma linha de ônibus, quer dizer, fazer um corredor de ônibus na avenida que passa uma linha totalmente desnecessário, mas foi o que fizeram, infelizmente, e a gente teve que corrigir os erros. E agora, recentemente, tivemos uma reunião com a comunidade local da Kakugawa, os proprietários de imóveis, e nós vamos fazer mais um contorno, um trevo ali na Kakugawa com a Catuaba, próximo também mais um ponto de ônibus, que para as pessoas usarem o ônibus ali nessa região tem que andar 800 metros, é muito sofrido, e com esse novo contorno e esse ponto, nós acreditamos que a Kakugawa vai melhorar bastante. O seu mandato se encaminha praticamente para o terceiro ano, e muitas coisas ainda são necessárias para cumprir todas as promessas que o senhor fez, e temos a questão dos terminais intermodais. Quais são os projetos intermodais com o quê? Porque hoje o que nós vemos é somente a questão, né? O intermodal virou sobrenome do terminal, mas a gente tem que parar com esse negócio de intermodal, na verdade, é terminal urbano de Maringá, rodoviário. Ele é intermodal por quê? Porque ele tem uma ligação com a linha do trem, que passa ali embaixo, né, na Horácio da Canela, de forma que se no futuro se viabilizar um transporte de trem de passageiros ou outra, enfim, trem de passageiros, né, um metrô... No momento não é a melhor solução para Maringá, os estudos que são feitos e a equipe de mobilidade tem feito, a viabilidade hoje seria o VLT, né, e pode se aproveitar, inclusive, a Avenida Brasil, tem todo esse espaço já previsto para ter o VLT, mas o terminal tem essa interligação possível de se fazer, então, com a linha do trem. Mas é o terminal, está avançando nas obras, nós devemos entregar ele em setembro, aproximadamente, e aí voltar a oferecer dignidade para aquele uso de transporte coletivo, porque está sofrendo bastante com o terminal provisório, né, no entorno da Praça Raposo Tavares. Última pergunta, de natureza política, é difícil governar tendo que apagar um incêndio toda semana? Não, faz parte da administração, né, só não tem problema quem não faz nenhuma ação e só não recebe crítica também quem não faz nada, né, as críticas são normais, são críticas construtivas, nem alguns fazem por interesse eleitoreiro. Claro que contrariamos muitos interesses, continuamos contrariando, porque eu não ligo de contrariar interesses, como, por exemplo, os enfrentamentos que fazemos a TCC, que sempre era acostumada a prefeitura abaixar a cabeça e realizar todos os desejos da TCC, e quando nós enfrentamos, a partir do momento que assumimos, a realidade mudou, hoje a tarifa está 3,90, não fossem nossos enfrentamentos, ela estava a 4,76, mas enfim, essas pessoas que nós enfrentamos, tinha 540 pessoas que tinham cargo de confiança na prefeitura, cargos políticos, muitos nem trabalhavam, né, essas pessoas foram todas pra rua, né, então tem gente descontente que gasta o dia na internet criticando. Então, quando o assunto, a questão da TCC parecia encerrada, houve até a entrega de um ônibus elétrico, parecia que se caminhava pra uma paz, até mesmo pra um desenvolvimento de um transporte diferente, com outros tipos de soluções, mas agora apareceu esse problema novamente. Na realidade, paz com a TCC nem eu quero, porque paz com a TCC representa atender os interesses dela, eu não estou aqui pra realizar os interesses da TCC, eu estou pra trabalhar a favor da população, eles podem brigar comigo à vontade, eu vou brigar com eles à vontade, agora se eles estiverem muito descontente com Maringá, o que eles tinham que fazer era devolver a concessão, a concessão que os barros deram pra eles, dando 40 anos, né, 40 anos de exclusividade pra TCC, se está ruim pra eles, vai trabalhar em outra cidade, devolve a licitação pra Maringá, nós quebramos o monopólio e fazemos nova licitação. Agora, eles aqui não vão ter, querer enfiar o que eles querem, né, então, está 3,90, o reajuste é em junho, que uma vez por ano tem direito ao reajuste, isso é uma vez por ano, né, com a inflação que é o que deve ocorrer. Agora, em relação, você tem que a pimenta passar, se sair hoje de 3,90 pra 4,76, quer dizer, é uma coisa inaceitável sobre todos os aspectos. Então, continuamos nessa mesma linha, não tem problema de fazer os enfrentamentos, é pra isso que eu fui eleito e estou pra defender a população de Maringá, né, e em defesa da população de Maringá, enfrentamos o que for necessário. É, já que tocamos em todas essas polêmicas, mais uma, hoje uma comitiva de Maringá participou na LEP das discussões sobre a tarifa mínima, o fim da tarifa mínima da Sanepar, inclusive com a participação do diretor do PROCON, temos notícias? Sim, nós estivemos lá representados pelo diretor do PROCON, e por vários diretores, é, o diretor Alex Chaves, o diretor Gia Marques, não me lembro qual é o diretor Sidney Telles, estiveram lá representando os demais vereadores. A Câmara aprovou e eu fui a favor e assinamos a lei contra a tarifa mínima, é um absurdo essa tarifa mínima, você pagar independente se você pode ser utilizada de água, isso aí é um absurdo, não depende da gente, depende da Sanepar, né, a Sanepar é regulada por lei estadual, então depende de os deputados fazerem uma lei mudando nisso, e essa discussão na Assembleia é exatamente para isso, pressionar os deputados para que eles aprovem essa lei derrubando a tarifa mínima, eu sou a favor, por isso até sancionamos a lei. Muito bem, muito obrigado prefeito, bom trabalho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.